Atenção, atenção Iniciando o processo de decolagem Preparar para a decolagem 5, 4, 3, 2, 1 Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha nesses dias nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com essa desespero que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber É com essa desespero que eu vou te esquecer Espera mais pouco que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O teu jogo eu sei jogar A CIDADE NO BRASIL